O que eu vejo que tem é simulação de afetação. Há um condicionamento que faz você achar que você está sendo realmente afetado, mas não está mesmo afetado. Não tem afetação real. Se tiver afetação, você vai lá e vai ver que é um medo. Está com medo. Medo de ficar sozinho, medo do desconhecido. É isso. Não é o amor real. O que tem ali é uma forma de preocupação excessiva consigo mesmo, que está velado, está escondidinho, atrás daquela simulação de sentimento. É a vontade de Deus. Mas que Deus é esse? Que a vontade dele é tudo? Cara, esse papo de Deus, para mim, eu já te falei, nem entro. Eu não entro, porque para mim isso é mó... Não tem sentido nenhum isso daí. Mas você já pensou? Isso é outra convenção. Se a coisa é boa, é porque Deus quis. Ah, se não é boa, é porque Deus também não quis. Mas não é certo. Você acha que Deus está preocupado com esse monte de gente egocêntrica aí? Para, velho. Não dá. Esse papo nem entra. Eu olho a real, a real é, eu não encontro... A começar de mim, eu não encontro um que tenha real afetação pela espécie humana. Não acho. Eu acho que não tem também. Não acho. Eu não conheci até agora. Eu não conheci. A gente não conheceu até agora. Entendeu? Eu olho aí na TV, olho nos jornais, as revistas, não vejo um aí que para mim é falando. Não vejo. Não vejo mentes realmente lúcidas. Eu vejo um monte de gente com um monte de conhecimento livresco, papagaiando esse conhecimento livresco. Gente, pessoas lúcidas mesmo, sabe? Que você olha e fala assim, cara, isso aí, ali tem alguma coisa de diferente. Mas também é difícil, né, Nelson? Não achei que acharam. Não achei, não achei. Aonde achei que ali tinha, fui lá, dez minutinhos de prosa, para virar as costas, vamos embora. Gastei o dinheiro da passagem de bobeira. É verdade. Eu fui em São Tomé. Deixa eu ver se tem mesmo aí. Chega lá, meu, você olha, tocou na ferida do cara, pronto. Você já vê que não tem amor nenhum ali, velho. Só tem um personagem. Personagem do iluminado, do sábio, personagem do filósofo. Personagem, tem personagem. Através desse iluminado, a gente tem que ir, porque se não for ali, atrás desse iluminado, já vou falar mesmo. Nosso fulano é insensível, não sente nada. É, mas é, somo, 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 e aí? Você é diferente? Mostra para mim, deixa eu ver. Não com essa papagaiada assim da sua boca aí, deixa eu ver, não estou sentindo nada em você. Estou vendo um monte, um saco de osso aí, ó. Pele e osso e fezes. Não tem mais nada aí, velho. Um artista. Um personagem aí, pagando de bonzinho. Não dá, meu. Hoje pode vir. Os caras falavam assim, os antigos lá falavam assim. Meu, urubu pode passar por cima de mim, mas eu sei atirar pedra. Não dá, velho. Pode vir com seus urubus aí, pousar aqui, mas não vai fazer ninho de jeito nenhum aqui. E vai tocar o nosso perigo. Não, que não faz mais ninho. Essa urubuzada aí, de crença aí, não faz mais ninho aqui. Então, assim, o que é problema disso? Porque enquanto você acredita nessa zurubuzada, você tem pra onde sair voando, certo? Você vai... É falso, mas você vai lá, acha que é real. Agora, quando você viu isso aí, não tem mais pra onde voar, não. Não tem mais pra onde voar. Você fica aqui e é obrigado a ficar com isso. Olhar aqui, meu. O bem que você quer fazer, você não consegue fazer. Engraçado. Por que será, né, Nelson? Por causa dessa estrutura doente, neurótica, insana, adulterada, cheia de cacuete. É isso. Cada um com seus cacuete. E não fale dos meus cacuete, hein? Ele não fala nada. Não, vamos falar dos cacuete do outro que não tá aqui com a gente. Mas não fala dos meus, não. Pô, cara, que casa que é diferente. Mostra pra mim um lar que é diferente disso. Que isso não acontece. Que é diferente. Vai, vai. Você não vê, quando morre uma pessoa, às vezes, da sorte, de falar de um bem, um que esteja ali e falar. O Lula era uma pessoa boa, mas agora descansou. Está melhor do que nós. Aí já puxa logo alguma coisa que ele fez de errado. Então, nós não tem. É. Por isso que eu te falo. Nós estamos fodidos. E mal pago. E mal pago. E mal pago.